Um dia em que a TV brasileira ficou mais triste. A gente perdeu Marilu Bueno, uma das maiores atrizes brasileiras. O podcast é a conversa. Oi gente, a atriz Marilu Bueno, de 82 anos, morreu nesta quarta-feira 22 no Rio. Ela estava internada em um hospital na Zona Sul desde o final de maio, onde fez uma cirurgia no abdômen. Por causa de complicações pós-operatória, precisou ser levada à UTI, onde acabou morrendo. Marilu trabalhou por 50 anos na TV brasileira e fez muitas novelas de sucesso. Bom, a gente não pode esquecer ela em Eta Mundo Bom, Alto Astral, Guerra dos Sexos, Cubana Khan, Escolhinha do Professor Raimundo, A Grande Família, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Caça Talentos, entre vários outros trabalhos. Descanse em paz, grande diva. Blog social, tchau, tchau.